O Jornal da Pampa começa com informações sobre uma importante operação policial realizada hoje pela manhã. A ação combateu a violência doméstica e crimes de feminicídio em Porto Alegre e também na cidade de Canoas. Cinco pessoas foram presas e seis armas foram apreendidas. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e outros sete de prisão preventiva. Cinco pessoas foram detidas. Durante as buscas, os policiais encontraram munições de diversos calibres e uniformes usados pela Polícia Civil Gaúcha. Seis armas também foram apreendidas. São armas que estão nas mãos de criminosos, que são pessoas que praticam violência dentro de casa. Então, se essas armas não são retiradas das mãos desses criminosos, se eles não são retirados de circulação, certamente aquela lesão que começa com uma lesão... Eu vou usar um termo aqui técnico jurídico leve, mas que de leve não tem nada, pode levar a um feminicídio dentro de casa. A Operação Temes combateu a violência doméstica e também o feminicídio, crime hediondo e inafiançável. A polícia acredita que os agressores intimidavam e agrediam as vítimas. As cinco pessoas presas hoje foram detidas porque descumpriram medidas protetivas. Operações como a de hoje, realizada pela Delegacia da Mulher, comprovam que muitas das vítimas acabam se reconciliando com os próprios agressores. Conforme a Polícia Civil, a dependência não é apenas emocional. Existem inúmeros fatores envolvidos nessas questões de violência doméstica, familiar e afetiva, até porque vítima e agressor têm vínculos familiares, afetivos, domésticos. Então, isso claro que dificulta e muitas aguentam por muito tempo caladas. E a dependência econômica, embora não seja o principal fator, é um fator bastante presente na maioria dos casos. Esse tipo de trabalho faz com que tanto a vítima se sinta segura quando procura os órgãos policiais, como serve também de alerta para aqueles agressores que ainda não acreditam na força da Lei Maria da Penha e das consequências que a violência doméstica e familiar pode trazer contra si. O Rio Grande do Sul é o estado que mais concedeu medidas protetivas da Lei Maria da Penha em 2017. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. A Delegacia da Mulher é uma das que mais prende, sem dúvida nenhuma. Esse mês foram 15 prisões. Então, uma delegacia que tem se destacado, embora também tenha esse viés de prevenção, tem se destacado e muito na questão de repressão. A Operação Temes contou com o apoio de 45 policiais.